Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Pra série continuar, beleza? E, mano, se vocês quiserem que o Sasuke e o Naruto Continuem vivos, velho Vocês tem que deixar o like Só assim eu vou saber se vocês querem que ele fique em vivos Aqui na série, demorou, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho E deixar o like, hein, galera? E é muito importante mesmo, demorou? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, ai Agora que acabou essa luta contra o Mewtwo O que eu vou fazer? Ai, tá, eu vou deixar o meu pai ali em cima descansando Que, né Ele deve estar morrendo de dor de cabeça Com esse negócio do Mewtwo na cabeça dele e tudo mais Eu vou deixar ele quietinho ali em cima No meu quarto E eu acho que eu vou ver a Bonnie, né? Porque agora eu tenho uma vida normal de novo Ai, eu nunca pensei que eu teria uma vida normal de novo Ai, meu Deus do céu, eu tenho que laver a Bonnie Lindo, vou laver a Bonnie O que você tá fazendo aqui? Eu vim te ver Você veio me ver? Eu tava indo te ver Não, eu vim te ver Não, eu vim te ver Eu vim te ver Ai, tá bom Eu tenho que te falar uma coisa muito legal O que? Tá preparada pra ouvir isso? É... Não Tchau Nossa Tô brincando, fala Agora a gente pode ter uma vida normal Como assim? O meu pai tá em casa Quê? O meu pai tá em casa Não brinca com isso É sério, ele tá em casa Como assim o seu pai tá em casa? Ele meio que conseguiu sair do controle do Mewtwo Ele tá lá em casa dormindo agora Então eu posso confiar nele? Ah, é assim, Bonnie Eu perguntei pra ele qual foi o primeiro Pokémon dele Ele respondeu certo Eu perguntei um monte de coisa Ele respondeu certo, sabe? Mas eu acho que a gente pode Ah, então a gente pode ficar com ele Ah, você tá feliz? Eu tô muito feliz O que é que eu tô feliz? O que é? Tanto que ele saiu daquela coisa do Mewtwo Eu gosto tanto do seu pai Eu até te levaria pra ver ele agora Mas ele tá dormindo Ah, então deixa ele descansando lá Não vamos atrapalhar o seu nome É verdade Agora eu posso continuar me enganar no Pokémon E no meu ginásio Uhul Isso Mas, hein Deixa eu te falar um negócio O quê? Ah, você tá bem, né? Eu tô E você? Tô bem também E a sua mãe? Como é que a sua mãe tá? A minha mãe tá ótima Por quê? E quando é que ela vai vir pra casa? Ah, eu acho que amanhã ela tá voltando já Porque o meu pai tá bem agora Hum Por que você tá meio esquisita? Nada, eu quero biscoito Ah, é só isso? Não Então eu posso ir pegar meu último incêndio? Você disse que não, não é só isso Ai, o que foi? O que aconteceu? Quando você me pediu em casamento aquela vez lá Era só porque você ia morrer? Casamento? Ah, você não lembra, né? Ai, meu Deus Eu sabia que isso ia acontecer Eu não acredito Ai, calma, calma, calma O que você tá brava comigo? Eu não entendi Você não lembra que você me pediu em casamento? Olha isso aqui, ó Você tinha me dado isso Ai, é verdade Eu esqueci Ai, calma Você bateu com ela Não, calma, 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 calma É que eu tava... Bom, era muita coisa na minha cabeça Ah, você não lembrou disso Isso não é importante, né? Você só lembra das coisas importantes Ai, você vai ficar me julgando agora? Lógico Foi sem querer, desculpa Ó, dá um beijinho aqui, vem Não Certeza? Não Mas você me desculpa que eu não lembrei? Não Não desculpa? Não Tá bom Eu te pedi em casamento Porque eu realmente amo você Agora sim Ai Ai Tá, e como que a gente vai casar? Onde? Ai, eu não sei Pensa Por que que eu tenho que pensar em você, não? Porque eu já fiz o pedido E eu aceitei Mas a parte do pedido é muito mais importante Não é não Por que não? Porque a parte mais importante é a cerimônia Então, mas aonde que vai ser? Onde quer que seja? Hum Eu quero que seja numa praia Ah, não Eu pensei numa coisa mais diferente No que que você pensou? É Que tal a gente fazer num ginásio Pokémon? Não Por que não? A gente pode levar os Pokémon Mas num ginásio Pokémon? É Daí a gente batalha no casamento A gente vê quem que é o treinador mais forte no casamento inteiro Não Por que não? Porque eu quero um casamento normal Não, olha A gente vê quem que é o treinador mais forte no casamento E eu solto o meu Greninja E eu ganho de todo mundo E vai ser muito legal Não Por favor Eu disse que não Por que não? A gente pode fazer isso no outro dia Mas a gente casar é só uma vez Então, mas a gente vê quem que é o treinador mais forte Não, não, não Não, não Eu quero um casamento normal Ai, você é muito chata O que você falou? É Nada não Nada não Mas eu tenho uma coisa pra te contar também, Bonnie Não Mas a gente tava falando do casamento É uma coisa mais importante O que é mais importante que isso? É Não é mais importante Mas acho que você quer saber sobre isso Ah O que? Lembra Que bonito Ai, meu Deus É só um Furo É, eu sei Mas ele é bonito Ai, tá bom Tudo bem Lembra quando você perdeu a sua Mewtwo? Oh, eu lembro Por quê? O outro Mewtwo conseguiu Ela e tal Para de me lembrar disso Lógico Você fica triste ainda com isso? Lógico Não Eu não sei onde ela tá Eu não sei o que aconteceu com ela Por que você leitou aí? Porque eu tô triste Ai, levanta daí Mas sei que sei lá Eu tô triste Eu vou ficar sentada Porque eu cansei E se eu te falar que eu sei Aonde a sua Mewtwo tá? Me conta Eu quero ver ela de novo Eu tô com saudade dela Tô com saudade de batalhar com ela Tô com saudade de conversar com ela Sobre as minhas insegurantes Cadê ela? Ai, como que eu vou te falar isso? Nossa, que doido no pé Ui Como que eu... Você que eu deita? Tá geladinho o chão? Você não tá me levando a sério O que que aconteceu? Ah, você tá muito de boa Pra quem acabou... Ai, tá Eu vou contar de uma vez O que? A sua Mewtwo Ela... Ela... Ela tá morta O que? É O outro Mewtwo matou ela Não fala isso Não fala isso E você sabia disso o tempo todo E não me contou? Eu tava tentando esperar A melhor hora de te contar Eu não acredito que você fez isso comigo Não fala mais comigo Nunca mais Não, não, não Bonnie, volta aqui Foi sem... Bonnie Me espera Bonnie Bonnie Não foi minha culpa Eu tentei salvar ela, Bonnie Bonnie Você não vai voltar aqui mesmo? Não Não foi minha culpa Não, vem atrás de mim Ai, ela ficou brava Ai, tudo que eu pôr daquele Mewtwo O que que eu posso fazer pra salvar a Mewtwo dela aqui? Agora é só encontrar um jeito de trazer a Mewtwo dela de volta Pra salvar o nosso casamento Ai, meu Deus do céu Mas eu devia ter contado pra ela antes também, né? Tá Se o outro Mewtwo Conseguir Ia conseguir Voltar a vida Quer dizer que os outros Mewtwo também conseguem Então se eu acordar o meu pai E perguntar pra ele Sobre os planos do Mewtwo De fazer outro Mewtwo Eu consigo trazer a Mewtwo da Bonnie de volta É simples É fácil Tá, eu tenho que perguntar pra ele então Pra Bonnie me desculpar aqui Meu Deus do céu Nunca vi uma mulher tão brava como aquela Ai, tá Bom, galerinha, chegamos ao final de mais um episódio de Pokémon XYZ Eu não sei se vocês estão curtindo tanto Pokémon XYZ Mas eu espero que vocês estejam gostando, velho Então, velho, mandem pros amigos, pra todo mundo, velho Que gostam de Pokémon XY Também gostam de Pokémon XYZ, velho Porque eu tô curtindo demais gravar essa série aqui, velho Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo nos comentários E também com o like Porque é muito importante mesmo, beleza? E olha meu olhinho, galera Ele pisca, ele é muito bonitinho, né? Então, velho, eu conto com todo mundo aí embaixo Tamo juntos, galerinha Eu espero que vocês tenham curtido Eu sabe, deixem o like por aí embaixo que é muito importante Tamo juntos, galerinha Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Então me segue lá que é nóis, beleza? E também se inscreve no canal e acompanha os vídeos de hoje, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e tchau!